A CIDADE NO BRASIL Estamos no ano 1961. O lugar, uma pequena vila nas montanhas cantabrianas no norte de Espanha, chamado São Sebastião de Garabandal. Moram aqui 300 pessoas e umas 80 habitações de pedra na base de uma pequena montanha. Esta vila está totalmente isolada de outras na região e é bastante primitiva. As casas não possuem água canalizada e o único aquecimento é o calor que vem da lareira na cozinha. A eletricidade só há por algumas horas todas as noites. Conveniências modernas, como por exemplo automóveis e televisão, simplesmente não existem aqui. De facto, nem há um único motor na vila inteira. O povo consegue criar gado, mas tem que andar mais de uma hora para chegar ao terreno de pasto que fica mais alto nas montanhas. Todos os membros da família participam no trabalho de campo, que consiste na maior parte na colheita de erva utilizada para a alimentação dos animais durante o duro inverno. Apesar de Garabandal ser a vila mais pobre da zona, era também a mais religiosa. Todos os dias, uma das mulheres percorre as ruas tocando um sino para relembrar à população para rezar pelos falecidos. Todas as noites, os aldeões juntam-se na pequena igreja da vila para rezar o terço e a litania da Virgem Maria. Aos fins de semana, o padre da paróquia de Cócio faz a desgradável subida de cavalo para celebrar a missa e ouvir confissões. Era assim Garabandal, em 1961, uma simples aldeia cantabreana que permaneceu inalterada durante décadas ou talvez séculos. E como dizia o ditado popular da região, provavelmente iria ser sempre assim. Estas quatro raparigas eram típicas da vila. Viviam felizes num ambiente montanhoso. Conchita González, de 12 anos. Maria Cruz González, de 11. Jacinta González, de 12. E Maria Loli Mazone, também de 12 anos de idade. Apesar de três das raparigas terem o mesmo sobrenome, nenhumas são parentes. Ainda havia luz ao anoitecer do dia 18 de junho de 1961, quando as quatro raparigas decidiram divertirem-se um pouco, apanhando algumas maçãs da árvore do professor que ficava situada nos subúrbios da vila. Com risadinhas de malandrisse, apanharam as maçãs e refugiaram-se num caminho de vacas rochoso que dava acesso a um bosque de pinheiros numa encosta que avista à vila. Enquanto ali sentadas, divertindo-se e comendo as maçãs, ouviram de repente um ruído como um trovão. E começaram a sentir arrependimento por terem tirado as maçãs. Repentinamente, a cabeça de Conchita revirou-se para trás, com os olhos fixados para cima. As outras, ao verem-na assim, começaram a gritar e estavam prestes a fugir e irem contar à mãe dela, quando o mesmo lhes aconteceu a elas. Um anjo, numa luz brilhante, apareceu diante delas. Ele parecia um rapaz de nove anos, mas ao mesmo tempo parecia dotado de uma força invencível. Subitamente, ele desapareceu e as raparigas voltaram ao normal. Abaladas pela experiência, correram para a igreja da vila. Uma amiga viu-as e perguntou-lhes, por que estavam tão pálidas? Porque nós acabamos de ver um anjo, replicaram-lhe. Rapidamente, toda a vila cochichava acerca do acontecido, embora poucos acreditassem que as raparigas tinham realmente visto um anjo. Durante os vários dias seguintes, as raparigas viram o anjo novamente. E depois, no dia 1 de julho, ele falou Sabeis a razão da minha vinda? É para vos anunciar que amanhã a Santíssima Virgem Maria vos irá aparecer como Nossa Senhora do Carmo. A esta altura já tinham espalhado notícias das aparições por todas as redondezas. E no dia 2 de julho, um grande número de pessoas esperava a prevista visão da Virgem Maria às raparigas. Mais ou menos às 6 da tarde, as raparigas iam a caminho do sítio do costume das aparições, quando repentinamente caíram dos joelhos sobre as rochas. Numa luz brilhante, elas viram uma senhora linda entre dois anjos. Um dos anjos, elas reconheceram como aquele que tinham visto várias vezes. Mais tarde, vieram a saber que era nada mais que o arcanjo São Miguel. Na parte de cima à direita, estava um grande olho dentro de um triângulo, ao qual as raparigas chamaram o olho de Deus. Sem qualquer medo, as raparigas falaram com a senhora que lhes aparecia. Elas falaram das suas famílias, dos padres que ali estavam e do trabalho que faziam em casa e nas terras. E a senhora sorriu. Conchita disse que foi como se estivessem a falar com a sua mãe, que esteve ausente numa longa viagem e que acabava de chegar. Depois da êxtase, as pessoas naturalmente perguntavam como é que era a senhora. A Conchita dá esta descrição no seu diário. A Santíssima Virgem aparece com um vestido branco, um manto azul e uma croa de pequenas estrelas douradas. Os seus pés não são visíveis. As suas mãos estendidas com o escapulário no pulso direito. O escapulário é castanho. O seu cabelo é comprido, castanho escuro e ondulado, e com um risco ao meio. Ela tem a cara de forma oval e o seu nariz é longo e delicado. A sua boca é muito bonita e os lábios cheios. A cor da sua cara é escura, mas mais clara que o do anjo. É diferente. A sua voz é encantadora. Uma voz muito e vulgar que não consigo descrever. Não há mulher que se pareça com a Virgem Santíssima, nem na voz, nem em nada. Mas havia uma razão pela qual a Virgem Santíssima aparecia às quatro raparigas. Ela queria usar estas crianças simples e modestas para transmitir uma mensagem importante a toda a humanidade. mas sendo a mãe gentil e encantadora que ela é, ela o faria à sua maneira. Na sua segunda visita, ela veio com o seu filho e as crianças ficaram cheias de alegria quando viram o menino sorrir. Nestas primeiras aparições, as raparigas foram vistas a levantarem para cima pequenas pedras. Elas disseram que a Virgem Santíssima as beijou, mas acrescentaram que preferia beijar objetos religiosos. As pessoas corresponderam ou darem-lhes os seus terços, medalhas, crucifixos e alianças de casamento. Uma prática que continuaria por todo o evento. No dia 4 de julho, a Virgem Maria revelou a sua mensagem às raparigas, mas disse-lhes para não a anunciarem até ao dia 18 de outubro. A autenticidade das visões tinha de ser estabelecida para que a mensagem fosse acreditada. Era necessário provas e tinham de ser providenciadas em abundância. As raparigas foram testadas por médicos no estado de êxtase. Eles acharam-nas rígidas, frias como pedras e insensitivas à dor. Eles também tomaram conhecimento de uma incrível mudança de peso. Dois homens mal conseguiam levantar uma das raparigas do chão, apesar das raparigas facilmente levantarem-se umas às outras para que pudessem beijar a senhora das suas visões. As raparigas sabiam quando iam ter as aparições por uma série de três chamadas interiores que aumentavam progressivamente. Depois da última chamada, elas corriam cheias de alegria para o encontro celestial. As chamadas podiam vir a qualquer hora do dia ou da noite. Mas se as raparigas fossem para a cama, então a Virgem não vinha. Conchita tinha de estar até tarde muitas noites, esperando pela última chamada da Virgem. Para o fim de julho, o ritmo das visões aumentou para duas ou mais visões por dia, com êxtases durando entre dez minutos até várias horas. O rosto das raparigas transformava-se com uma beleza sobrenatural. Alguns observadores ficavam tão afetados que tinham dificuldade em olhar para elas. Em agosto começou um novo fenómeno. Enquanto as raparigas se ajoelhavam em êxtase, elas podiam, a qualquer momento, cair para trás até que as cabeças tocassem no chão. Às vezes caíam em perfeita harmonia, formando lindas esculturas, mas as suas roupas nunca ficavam e modestamente descompostas. Em outras ocasiões, elas caíam diretamente para trás, batendo com a cabeça no chão, fazendo uma pancada na cabeça, causando horror aos espectadores. Mas elas nunca se magoavam e levantavam-se sem a ajuda das mãos ou dos braços. Elas começaram a andar em êxtase tanto para a frente como para trás, pela vila fora, com o olhar fixo sempre para cima. Reparem como o pé de Marie Lolly cuidadosamente evita uma pedra muito saliente. Às vezes andavam tão depressa que nem os jovens da vila a correr a toda a velocidade conseguiam acompanhá-las. Depois, elas nem ficavam cansadas, nem transpiradas e as pulsações estavam normais. Durante estes voos estáticos, conseguiam fazer uma paragem brusca, contrariando todas as leis da natureza, enquanto que os que estavam a tentar acompanhá-las, levados pela velocidade, continuavam a correr, passando por elas. As raparigas traziam sempre crucifixos nas mãos que ofereciam aos espectadores para que eles venerassem. Elas nunca sabiam quem estava a beijar o crucifixo porque em êxtase não conseguiam ver ninguém, a não ser a visão e a elas mesmas. Por ordem da Virgem, elas estendiam o crucifixo para quem a Virgem quisesse que o beijasse. depois de uma êxtase, Conchita descobriu que um que tinha beijado o crucifixo era um padre vestido a leigo. Entre os muitos padres que foram até Garbandal para estudarem os eventos, estava um jujuíta, Padre Luís Andreu. Era um brilhante jovem professor de teologia que também tinha reputação de ser um santo padre. O Padre Andreu foi um pouco duvidoso na sua primeira visita, mas depois de cuidadosamente estudar as raparigas em êxtase, ele compreendeu que algo sério estava-lhes a acontecer. No dia 8 de agosto de 1961, o Padre Andreu fez outra visita à vila. Nessa noite, ele estava entre a multidão observando as raparigas em êxtase no bosque dos pinheiros onde muitas vezes as visões tinham acontecido. De repente, a cara dele ficou tensa. Rotas de transpiração formaram-se na sua testa e ele gritou Milagro! 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 com amigos durante as primeiras horas da manhã seguinte, ele disse Que prenda que a Virgem me deu! Que sorte que nós temos em ter uma mãe assim no céu! Este é o dia mais feliz da minha vida! Ele depois tossiu levemente e deixou cair a cabeça até ao peito. O Padre Andreu estava morto. Uma visão posterior, a Virgem Santíssima disse às raparigas que no dia 8 de agosto o Padre Andreu não tinha só visto a Virgem como também teve uma visão do futuro grande milagre. Um dos lugares que as raparigas em êxtase visitaram com mais frequência foi a Igreja da Vila na qual entravam e rezavam diante do Sacrário. Infelizmente isto criou problemas. as multidões que as seguiam para dentro da Igreja causavam perturbação de tal modo que uma proibição diocesana teve de ser imposta e as portas da Igreja foram trancadas. A partir daí as raparigas faziam as visitas de fora das portas fechadas. Como exemplo de obediência ao Bispo a Virgem não voltou a guiar as raparigas para dentro da Igreja. pelo princípio de outubro de 1961 as estes das quatro raparigas já tinham todos mistificados e uma vez que entrassem êxtase ninguém as conseguia fazer sair. Elas foram bliscadas espetadas com alfinetes queimadas com pontas de fósforos quentes e vazaram areias nos olhos delas tudo sem efeito. poderosos focos de luz apontados a pouca distância nem as fazia pescar os olhos. Elas moviam-se com velocidade e precisão em marcha tanto para a frente como para trás sem nunca verem para onde iam. Especialmente impressionante era a descida noturna de costas desde os penheiros até à vila em grande velocidade. milhares de vezes as raparigas devolviam artigos aos donos corretos sem nunca se enganarem e elas faziam isto sem olhar para o objeto ou para a pessoa. Estes objetos eram geralmente amontoados numa mesa em casa de uma das raparigas quando elas não estavam presentes. Às vezes os terços e medalhas com fios enrolavam-se todos mas isso não representava problema. A rapariga em êxtase tirava o objeto da mesa e levantava-o para a visão. Eles separavam-se facilmente nas mãos dela. Depois ela levava o objeto beijado pela virgem e com os olhos fixos na visão o tempo todo abria caminho pela multidão até encontrar o dono. Era uma experiência comovente para uma pessoa ter o seu terço medalha ou aliança de casamento devolvida desta maneira tão misteriosa. Muitos choravam outros desmaiavam. Enquanto em êxtase as raparigas rezavam como nunca. Vamos ouvir uma gravação original de duas raparigas a rezarem a Ave Maria enquanto olhavam para a pessoa a quem esta antiquíssima oração era dirigida. e bendito é o fruto de tu vientre Jesus Santa Maria Madre de Deus ruega por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Elas cantavam canticos que nunca tinham aprendido e com a ajuda da Virgem faziam pequenas orações encantadoras Oh Virgensita do Carmo que alegria nos has dado aparecendo a nós com o teu menino encantado 18 de outubro finalmente chegou o dia em que as raparigas tinham de anunciar a tão esperada mensagem da Virgem Santíssima era um dia de sons apocalípticos como trovões e relâmpagos muito frio e chuva mesmo assim centenas de pessoas fizeram o sacrifício para listarem presentes neste dia tão importante O tempo passou muitos foram embora finalmente a mensagem foi lida em voz alta nos penheiros àqueles que ainda ali permaneciam Temos de fazer muitos sacrifícios fazer muita penitência e visitar o Santíssimo com frequência mas primeiro temos de preceder a uma boa vida se não o fizermos um grande castigo cairá sobre nós o cálice já está a encher e se não nos emendarmos um grande castigo cairá sobre nós muitos foram embora desapontados porque esperavam mais mas essa era a mensagem curta e direta a mais carinhosa de todas as mães acabou de dizer aos seus filhos em linguagem simples o que eles devem fazer para evitar um castigo de Deus que de longe ultrapassava qualquer castigo que o homem pudesse causar a si mesmo as estes das raparigas continuaram durante os meses de inverno as chamadas vinham a qualquer hora do dia ou da noite a Virgem Maria estava absolutamente séria sobre a penitência e sacrifícios que tinha pedido na sua mensagem mas assim que as raparigas entravam em êxtase elas não sentiam nada num dia de forte tempestade de neve formou-se nos braços estendidos da conchita cumos de neve ela não se apercebeu disso de uma outra vez saltou-lhe granizo para os olhos bem abertos sem a afectar durante toda a primavera e pelo verão de 1962 as visitas da Virgem Santíssima e de São Miguel continuaram se na vila não estivesse um padre disponível para dar comunhão às raparigas São Miguel trazia-lhes comunhão invisível ele ensinou-as a receber comunhão com reverência primeiro preparação depois comunhão e depois ação de graças mas os padres estavam duvidosos acerca destas comunhões invisíveis como é que elas podiam receber comunhão de um anjo quando só um padre é que tinha o poder de consagrar as raparigas perguntaram ao anjo ele disse-lhes que tirava as hóstias de sacrários na terra não havia lugar na terra que minimamente se compara-se com Garabandal a esta altura a Virgem Santíssima parecia ter-se apoderado de toda a vila conduzia as raparigas em estes por todas as ruas abaixo às vezes cantavam o terço conforme manchavam com todas as pessoas que as seguiam todas as casas eram visitadas quando as raparigas em estes visitavam a casa de alguém que estava doente na cama ajoelhavam-se e rezavam e ofereciam o crucifixo à pessoa doente se fossem a casa de uma viúva elas rezavam orações diante de uma fotografia do falecido ou faziam o sinal da cruz na almofada da cama vazia elas também iam ao cemitério e estendiam o crucifixo pelas barras de ferro do portal nesta pequena vila na montanha espanhola eventos de grande significado eram desvendados embora ninguém se apercebesse disso na altura a Virgem Santíssima estava a preparar-nos para a grande tempestade que estava prestes a acontecer na igreja ela veio para pessoalmente reafirmar tudo o que a igreja contém e ensina tudo o que a Virgem fez com as jovens raparigas era introduzido com grande significado para todos os cristãos enquanto em êxtase elas rezavam em todas as posições ajoelhadas de pé sentadas a andar ou deitadas a Virgem estava a relembrar-nos de que podemos estar sempre com Deus e a Virgem não importa onde estamos ou o que é que estamos a fazer nosso Senhor e nossa Mãe Santíssima querem fazer parte de todas as nossas ações quer estejamos a trabalhar em casa ou nos empregos ou a conduzir um carro quando os táxis que traziam pessoas até Gravandal estavam estacionados na vila as raparigas em êxtase foram com os crucifixos e traçaram o sinal da cruz do parabrisas nada era insignificante para a Virgem até se interessa com as nossas vacas disse Maria Loli depois de uma êxtase através das raparigas a Virgem ensinou-nos como devíamos comportar-nos com os nossos vizinhos se um dos sapatos caísse às raparigas enquanto andavam em êxtase pelo terreno agreste a Virgem recomendava que outra rapariga colocasse o sapato no pé da sua amiga às vezes conforme as duas raparigas caminhassem pela vila juntas separavam-nas por ruas diferentes mas ambas continuavam em êxtase e quando se encontravam abraçavam-se quando andavam juntas em êxtase caminhavam sempre de braço dado ou de mão dada e quem era esta senhora de luz que atuava de uma maneira tão poderosa uma pequena montanha isolada de Garabandal aqueles que nunca compreenderam completamente o seu papel só tinham de olhar para a figura na cruz que a Virgem ordenava às raparigas para apresentar aos que assistiam era a mãe de Cristo com um só desejo que era guiar todos para o seu filho Jesus o salvador de todo o mundo era Maria somente mãe santíssima dos católicos numa altura um protestante aproximou-se da Conchita ele queria saber se podia beijar o crucifixo na próxima vez que ela oferecesse o crucifixo para venerar êxtase a Conchita foi criada num ambiente totalmente católico ela ficou preocupada acerca deste pedido e mencionou à Virgem Santíssima quando apareceu a Virgem olhou para o homem e disse ele também é meu filho e servindo-se como fazia da jovem rapariga fez com que o crucifixo fosse levado até aos lábios do homem para as raparigas tudo o que elas estavam a sentir deve ter parecido como provar um pouco do céu mas ainda não era o céu as crianças assim como todos nós ainda tinham de viver no verdadeiro mundo um mundo que piorava progressivamente a cada dia que passava dia 19 e 20 de junho 1962 seriam duas noites muito difíceis de esquecer na história de Garabandal as raparigas foram ouvidas gritando de terror o véu foi levantado e elas tiveram permissão de olhar rapidamente para uma visão de eventos futuros elas viram desordem em todo o lado com a igreja a ser perseguida num mundo dominado por comunistas a virgem disse às raparigas que quando chegasse ao seu pior ponto que Deus enviaria um aviso sobrenatural que seria visto e sentido por todos no mundo depois mesmo estando na presença da virgem santíssima elas ficaram apavoradas ao verem cenas do futuro castigo que Deus enviaria se o mundo não se emendasse depois do grande sinal e milagre embora a alguma distância das raparigas como a virgem tinha pedido os aldeões que lá estavam e isso quer dizer quase todos estavam tão comovidos pelos gritos das raparigas que no dia seguinte toda a vila foi à confissão e comunhão durante algum tempo as raparigas pediram à virgem santíssima e a são miguel para fazer um milagre para convencer aqueles que não acreditavam finalmente são miguel disse a conchita que numa certa data indicada pela virgem a comunhão invisível que ele tinha andado a dar iria nesse dia tornar-se visível na língua dela a conchita chamou a isto um pequeno milagre porque ela pensava que a hóstia se podia sempre ver pelos observadores sempre que ela a recebia quando o dia anunciado pela conchita 15 dias antes chegou várias centenas de pessoas estavam na vila mas a espera foi longa e cansativa muitos ficaram desencorajados e foram embora depois depois mais ou menos a uma e meia da manhã do dia 19 a conchita saiu da sua casa em êxtase virou a esquina e conforme a multidão apertava em seu redor caiu de joelhos numa estrada adjacente ela depois pôs a língua de fora aqueles que estavam mais perto afirmavam que estava vazia de repente mais rápido do que o olho humano podia detectar uma hóstia branca e brilhante apareceu na língua da rapariga um homem de negócios de Barcelona com uma câmera de filmar emprestada e só com iluminação de uma pilha filmou mostrando a hóstia na língua da conchita aqui estava o milagre anunciado anteriormente realizado e gravado em filme para servir como prova da autenticidade dos acontecimentos em Garabandal em outubro de 1962 a 900 milhas de Garabandal outro evento estava a desenvolver-se que iria causar repercussão dentro da igreja nunca vista em tempos modernos o papa João 23 acabará de abrir o segundo concílio Vaticano uma pergunta natural surgiu haveria aí alguma relação entre este monumental evento eclesiástico e os acontecimentos remarcáveis na vila da pequena montanha do norte da Espanha a resposta é um injustificado sim mas só no futuro todo o significado desta relação será conhecido em esta se conchita foi ouvida repetindo as palavras da virgem o concílio será de todos o melhor será um sucesso isso é bom para que eles a conheçam melhor e vós ficareis mais satisfeita em janeiro de 1963 as visões acabaram para Mariloli Jacinta e Maricruz só a conchita continuou a ter visões mas eram menos e mais distanciadas umas das outras todavia a esta altura a conchita e Mariloli começaram a ter locuções uma locução é uma voz interior sem nenhuma visão a acompanhar em 1947 Joey Lomangino perdeu a vista e o olfato num monstruoso acidente que lhe separou os nervos ópticos e olfáticos depois de um longo período de reajustamento ele emergiu em 1961 como um homem de negócios de sucesso mas extremamente cansado de tanto trabalho o médico aconselhou-o a tirar umas férias para a Europa e então deixou a sua casa em Lindenhurst Nova York com familiares e foi visitar o seu tio no sul da Itália Joey não era muito religioso nessa altura e devido à insistência do seu tio consentiu fazer uma longa viagem de carro até São Giovanni Rotondo onde morava o padre Pio o estigmatizado este padre franciscano com as chagas de Cristo nas mãos pés e lado era venerado como um santo em vida mas Joey não anticipou nenhum encontro pessoal depois da missa ter terminado ele encontrou-se num quarto com outro homem para receber a benção do padre quando ele passasse assim que o padre Pio entrou no quarto ajulhámos-nos todos para receber a sua benção e o padre Pio que vinha do lado esquerdo do quarto atravessou pela frente de repente ouvi joelhos a moverem-se e eu não sabia o que estava a passar o padre Pio tinha os braços à minha volta e começou a beijar-me na testa ele disse Joey estou tão contente por te ver que o meu tio disse-me que era o padre Pio abraçar-me e eu fiquei sem palavras porque eu era quase a última pessoa ali e ninguém sabia nem eu mesmo que ia ver o padre Pio Joey estava profundamente impressionado e dois anos mais tarde voltou a São Giovanni desta vez ele decidiu ir confessar-se ao padre Pio que não falava inglês eu fui ao confessionário do padre Pio e ajulei-me ele pegou-me pela mão e eu fiquei chocado pois pensava que todos os confessionários fossem como os americanos com painel depois em perfeito inglês disse-me Joey confessa-te e eu para dizer a verdade fiquei envergonhado pois não seguia uma vida sã e por isso fiquei simplesmente pasmado não sabia o que dizer então o padre Pio voltou a pegar-me na mão assim e disse-me confessa-te mais uma vez tive muita dificuldade em responder-lhe depois também em perfeito inglês disse-me Joey lembras-te quando estavas num bar com uma mulher chamada Bárbara lembras-te dos pecados que cometeste e novamente em perfeito inglês ele como se lesse uma lista foi dizendo as pessoas com quem eu estava os sítios onde eu estava e os pecados que cometi é claro que eu fiquei a transpirar mas tinha a graça de Deus para realizar esta confissão e se tivesse de passar novamente por esta situação para ser feliz não hesitaria então acreditei verdadeiramente que o padre Pio me podia ajudar é claro que quando ele chegou ao fim dos meus pecados pareceu-me que tinham passado mil anos então ele disse-me em italiano estás arrependido? e eu disse sim estou padre depois absolveu-me de todos os meus pecados e eu senti os meus olhos rodar na minha cabeça comecei a esfregá-los senti a cabeça a andar à roda e este fenómeno repetia-se depois de repente a minha mente ficou muito clara e ele levantou a sua mão até aos meus lábios e eu beijei-a ele deu-me uma pequena palmada na cara e disse-me em italiano joy um pouco de paciência e um pouco de coragem e tu vais ficar bem eu tinha 33 anos e senti-me como se tivesse 16 tinha uma ideia fixa de me emendar e estava arrependido de todos os meus pecados que cometi durante toda a minha vida sentia-me tão bem e tão limpo que não queria envolver-me com ninguém pois tinha medo de que só por falar perdesse a graça que tinha acabado de receber mas havia ainda outra graça guardada para o Joey quando voltou a ajoelhar-se com outro homem para receber a benção do Padre Pio em 1947 quando sofri o acidente perdi os olhos o senti do olfato e isto foi tudo cozido e aqui em cima tinha uma fratura de 3 polegadas então quando me ajoelhei para receber a benção do Padre Pio senti o aroma de rosas que vinha do sangue das mãos quando cheirei esse aroma fiquei atónito fui contra a parede com os braços assim para me proteger pois não sabia o que era Padre Pio puxou-me a mão para baixo e disse-me em italiano Joey não tenhas medo e ele tocou-me assim no topo do nariz e o meu olfato foi restaurado depois de ter perdido no acidente já referido em junho de 1947 16 anos atrás Joey estava felicíssimo com paz e alegria e não queria deixar São Giovanni então o seu companheiro de viagem lembrou-o dos planos prévios que tinham feito para passarem parte das suas férias num lugar chamado Garabandal quando o Mário me lembrou de que tínhamos de ir embora para Garabandal eu disse Mário como é que nós sabemos se é verdade talvez não seja uma verdadeira aparição talvez seja um truque do demónio para me fazer perder todas as graças que acabei de receber vamos perguntar ao Padre Pio e ele disse ok é claro que fomos sempre muito bem recebidos pelos padres onde estava o Padre Pio fomos ter com eles e eu disse eu gostaria de falar com o Padre Pio pode ser e um padre disse-me oh sim Joy e então combinamos em voltar no mesmo dia quando me ajudei perguntei ao Padre Pio Padre Pio é verdade que a Virgem está a aparecer a quatro raparigas em Garabandal e ele disse sim e eu disse Padre Pio devo ir lá e ele disse sim porque não e assim aconteceu face a essa certeza do Padre Pio que a Virgem estava a aparecer perdi o medo e fomos Fevereiro de 1963 marcou para Joey Lomangino a primeira de muitas visitas a Garabandal nesses dias especialmente durante os meses de inverno uma das poucas maneiras para chegar à vila pelas ruas cheias de curvas da montanha era com um carro de bois Joey não esteve muito tempo na vila sem conhecer as crianças a quem a Virgem tinha aparecido ficou imediatamente impressionado pela simplicidade e sinceridade das raparigas Conchita veio a ser a sua amiga mais próxima Joey estava também muito impressionado pela mensagem e pela necessidade de a mesma ser divulgada mas sentiu que lhe era difícil por causa da sua cegueira eu disse para mim que posso eu fazer para dar a conhecer ao mundo o padre Pio e Garabandal que pode fazer um cego eu era tão acanhado que nem nunca entrei sequer num teatro escolar Joey regressou a casa ele tinha um livro de rescunho feito de fotografias do padre Pio e de Garabandal das raparigas em êxtase com anotações de baixo em escrita de Braille ele depois foi visitando casas de amigos e familiares a explicar sobre o famoso padre estigmatizado e os acontecimentos remarcáveis a acontecer em Garabandal janeiro de 1965 abriu para a Conchita com um êxtase de duas horas nos pinheiros na qual a virgem revelou a natureza do aviso que Deus iria mandar para purificar o mundo em antecipação do grande milagre que seguiria a virgem também disse a Conchita que porque o mundo não tinha respondido à sua primeira mensagem ela daria uma segunda e última em 18 de junho de 1965 por intercessão de São Miguel vamos agora observar os grandes eventos declarados em Garabandal primeiro virá o aviso será visto no céu e sentido interiormente por todos na terra ninguém escapará a ele numa altura no não muito distante futuro quando o mundo está no meio de uma grande desordem tudo será suspendido nesse momento todos verão o mal que fizeram e o bem que não fizeram será extremamente doloroso as pessoas preferirão morrer do que passarem por isso mas não causará danos físicos se alguém morrer será só pelo susto da experiência o aviso servirá como uma purificação para corrigir a consciência do mundo e prepará-la para o grande milagre o milagre ocorrerá no bosque dos nove pinheiros ocorrerá numa noite de quinta-feira às oito e meia no dia ou entre os dias oito a dezesseis de março abril ou maio a conchita sabadata e avisará com oito dias de antecedência será no dia da festa de um mártir da eucaristia e coincidirá com um grande evento eclesiástico na igreja todos os que estiverem na vila ou arredores das montanhas verão o milagre os doentes presentes serão curados os pecadores convertidos e os incrédulos acreditarão será o maior milagre que Jesus já alguma vez fez no mundo a Rússia será convertida em resultado do milagre um sinal sobrenatural permanente permanecerá visível nos pinheiros até ao fim do mundo se depois do milagre o mundo não se emendar Deus enviará o castigo será muito pior que qualquer coisa que o homem pudesse causar a si mesmo o castigo será de acordo com aquilo que o homem merece pelos seus crimes no dia 18 de junho de 1965 milhares de pessoas encheram a pequena vila de Garabandal para testemunharem a êxtase de Conchita e ouvir a segunda e última mensagem da Virgem mais uma vez a multidão teve de esperar na noite tardia Conchita entrou em êxtase ela estendeu a cruz para três pessoas a beijar depois São Miguel deu-lhe a segunda e última mensagem da Virgem Santíssima como a minha mensagem de 18 de outubro não foi atendida e não foi dada a conhecer ao mundo eu estou a avisá-los que esta é a última antes o cálice estava a encher agora está deitado fora muitos cardeais muitos bispos e muitos sacerdotes estão no caminho da perdição e estão a levar muitas almas com eles cada vez dá-se menos importância à Eucaristia deveriam pelos vossos esforços desviar a ira de Deus de vós mesmos se lhe pedirem perdão com um coração sincero ele perdoá-los eu vossa mãe pela intercessão de São Miguel Arcanjo peço-vos que emendem as vossas vidas estão agora a receber os últimos avisos eu amo vos muito e não quero a vossa condenação rezem a nós com sinceridade e nós satisfaremos os vossos pedidos devem fazer mais sacrifícios pensem na paixão de Jesus 13 de novembro de 1965 foi um dia de tristeza e alegria para Conchita a virgem apareceu com o seu filho adolescente mas seria pela última vez em Garamandal como a virgem já tinha indicado esta seria uma aparição especial para beijar objetos religiosos e Conchita tinha muitos com ela depois de ter beijado os objetos a virgem disse através do beijo que dei a estes objetos o meu filho irá fazer prodígios distribui-os a outros fala para mim Conchita fala-me sobre meus filhos eu tenho-os todos debaixo do meu manto esta será a última vez que me vês aqui mas estarei sempre contigo e com todos os meus filhos Conchita porque não vais visitar o meu filho no sacrário ele espera por ti de dia e de noite Conchita disse para a virgem eu sou tão feliz quando vejo os dois porque não me levais para o céu agora convosco a virgem respondeu lembra-te do que te disse na festa do teu padroeiro quando te apresentares a Deus as tuas mãos têm-te das cheias de boas ações feitas para os teus irmãos e para a glória de Deus atualmente as tuas mãos estão vazias tudo acabou os momentos felizes em que a Conchita tinha estado com a mãe Santíssima e seu filho Jesus tinham passado mas mesmo assim ela ainda sentia a presença deles ela disse eles deixaram a minha alma cheia de paz e alegria e um grande desejo de superar as minhas faltas e de amar com toda a minha força os corações de Jesus e Maria que tanto nos amam o que a virgem Santíssima disse sobre os objetos beijados realizou-se casos de curas físicas e outros favores continuam a ser reportados de diferentes partes do mundo muitos vieram de uma medalha que Conchita deu a Joey Lomangino tem-se venerado por milhares de pessoas de todo o mundo durante os muitos anos de atividade apostólica do Joey e o que é que a ciência médica tem a dizer dos eventos em Garabandal mais de 40 médicos examinaram as moças em diferentes ocasiões o pediatra Celestino Ortiz estudou-as durante 22 dias consecutivos fora de êxte achou-as normais e de perfeito juízo das suas estes ele disse permanecer calado seria verdadeira cobardia científica não encontramos nenhuma explicação convincente para tal fenómeno doutor Ricardo Ponsernal era um neuropsiquiatra no topo da sua profissão conhecido internacionalmente ele fez a mais extensiva série de testes nas raparigas durante um período de 12 dias quais as conclusões dele a quantidade e qualidade do fenómeno eliminou qualquer explicação natural ele disse de um ponto de vista estrictamente científico ninguém pode negar a possibilidade de uma causa sobrenatural em todo este fenómeno outro distinto psiquiatra ligado aos eventos é o doutor Luís Morales em 1961 ele tinha a sua própria clínica em Santander e o bispo nomeou o chefe de uma comissão de médicos examinadores formada para estudar as reportadas aparições nessa altura ele não acreditou que os eventos fossem de origem sobrenatural mais tarde este mesmo doutor Morales deu notícias de primeira página quando reverteu a sua posição original em 30 de maio de 1983 ele deu um discurso público com permissão do bispo na maior sala de conferências de Santander para a grande multidão que estava presente ele deu a conhecer as suas razões porque acreditava que as aparições em Garabandal eram juruínas desde os primeiros dias das aparições as moças queriam entrar na vida religiosa mas não era para ser enquanto assistiam ao colégio interno das carmelitas missionárias em Pamplona a Conchita teve uma locução com Jesus Jesus disse-lhe que não era seu desejo que ela se tornasse uma religiosa mas que ficasse no mundo para falar acerca de Maria hoje todas as quatro evidentes estão casadas Conchita Maria Loli e Jacinta estão casadas com americanos e vivem nos Estados Unidos Maria Cruz ficou em Espanha e em 1971 casou com Inácio Caballero agora vivem em Áviles e têm quatro filhos em 1973 Conchita casou com Patrick Kina de Nova York onde agora vivem com os seus quatro filhos em 1974 Maria Loli casou com Francis LeFleur de Massachusetts eles têm três filhos em 1976 Jacinta casou com um marinheiro dos Estados Unidos chamado Jeffrey Moynihan da Califórnia eles agora têm uma filha em 1977 com idade de 47 anos Joey Lomangino surpreendeu todos no apostolado do Garabandal casando com Marilyn Luther de Michigan Joey continua com o seu trabalho apostólico em Nova York como o marido e pai de dois filhos Joseph e John A maior razão pela Virgem ter aparecido em Garabandal era para entregar uma mensagem mas para além desta mensagem em duas partes tais fortes ênfases foram dados a certos assuntos que carregavam a sua própria mensagem a sublime importância da Sagrada Eucaristia foi acentuada por São Miguel dando às moças comunhão invisível e operando o milagre da hóstia visível assim como também as suas muitas visitas ao Santíssimo Sacramento foi notado que durante estas visitas as raparigas nunca viraram as costas ao Sacrário chegando mesmo ao ponto de saírem da igreja a andar para trás durante toda a duração dos eventos as raparigas eram constantemente encorajadas pela Virgem para rezar pelos sacerdotes A Virgem escolheu aparecer em Garabandal como Nossa Senhora do Carmo um título ligado ao Escapulário A Virgem falou da importância do Escapulário e usava-o no seu pulso durante as aparições O Escapulário é um sinal de consagração à Mãe Santíssima Aqueles que o usarem com fé e devoção podem ter certeza da maternal proteção da Mãe Santíssima durante os terríveis dias em que nós vivemos O Terço era uma importante característica dos eventos em Garabandal Nossa Senhora não pediu às raparigas para o recitarem durante as aparições mas ordenou Primeiro ensinou-as os mistérios e como rezar devagar meditando nas palavras Assim que aprenderam como deve ser a Virgem só as acompanhava na Glória ao Pai O significado dos sacramentais tal como os crucifixos terços medalhas e alianças de casamento era dramatizado pelo desejo da Virgem os beijar e ceder-lhes poderes especiais de curas e conversões A mensagem de Garabandal é a solução celestial às crises do nosso tempo agora é connosco o futuro da nossa geração será determinado pela forma em que nós respondermos Música 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 Amém.